Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Nossa Senhora possa nos conduzir nessa décima primeira live sobre as virtudes, dando-nos também a graça e sabedoria para bem vivermos, tá bom? Vou aqui desativar os comentários para eu conseguir fazer e depois no final eu vou ler, tá bom? Bom, a décima primeira live vai falar sobre a pequena virtude da diligência. Então, como tema dessas lives, o título que eu dei foi A Mulher Virtuosa é Sustento no Lar. E hoje nós vamos aprender, nós vamos estudar com o padre Jó Chevrolet a pequena virtude da diligência neste livro. Então, para começar, ele vai dizer. Já perto do crepúsculo, ainda encontra na praça homens desocupados. Por que? Pergunta-lhes. Estais aqui o dia todo sem fazer nada? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Essa pergunta reconduz-nos ao tema de que tratávamos no capítulo anterior, na live número 10. Você se recorda, nós falamos sobre a pontualidade. Não é necessário enumerar todos os malefícios da ociosidade. Este vício não é comum num lar cristão, onde não se permanece inativo enquanto se descansa. O pai sempre tem algo que consertar. A mãe, algo que arrumar. E os filhos, algo em que ajudar. Essa virtude tradicional, nos lares cristãos, tem um nome muito pouco usado. É a pequena virtude da diligência. Então, o ato, a diligência, a virtude, ela é totalmente oposta à ociosidade. Então, no lar cristão, não deve existir ociosidade. Por que? O pai sempre tem alguma coisa para consertar. É a lâmpada, é a torneira, é um brinquedo. Alguma coisa vai ter. E a mulher sempre, é aquele serviço que a gente fala em grato, né? Você termina de fazer talha de novo. Louça para lavar, comida, casa, tudo. Sempre tem algo para fazer. E aí, o que que ele vai dizer? O que que então é diligência? Diligência significa não apenas prontidão, mas também atenção, atividade alegre. Deriva de um verbo latino que significa amar. Então, a virtude da diligência num lar cristão é a atitude de amar. O pai que conserta uma lâmpada, ele está amando a família. O pai que conserta uma cadeira que quebrou, ele está amando a família. O pai que conserta a porta, a maçaneta, o brinquedo do filho, está amando a família. A mãe que faz a comida, está amando a família. A mãe que lava roupa, passa, está amando. A mãe que brinca com o filho, que gasta tempo com o filho, depois limpa toda aquela sujeira que foi feito da brincadeira, está amando. Então, o ato de servir, o ato de ser diligente, é um ato de amor. Entende? E aí, ele vai continuar. Disso tudo, podemos concluir que a virtude da diligência consiste em amar o trabalho, em executá-lo com com empenho, com alegria e da melhor maneira possível. Olha que interessante. E para defini-lo melhor, recordaríamos com gosto uma exclamação que saiu certa vez. E para defini-la melhor, recordaríamos com gosto uma exclamação que saiu certa vez de sem peitos, dizendo, ele fez bem todas as coisas. tomemos o peso dessas palavras. Nela, encontraremos um programa de vida. Ele fez, Jesus fez bem todas as coisas. E aí, eu anotei aqui, né? Nós estamos aprendendo e estudando mesmo. E aí, o que vai dizer, olha, para você? Amar o trabalho. Fernanda, qual é o meu trabalho dentro do lar, mulher cristã? A louça, a comida, a roupa, os afazeres domésticos, o lavar o banheiro, o organizar, administrar o lar. Tá? Amar não é gostar, não é um significado de prazer. Então, por exemplo, nossa, eu tenho um prazer, eu gosto, eu gosto, por exemplo, sei lá, de comer chocolate. Eu tenho um prazer, eu gosto de ler um livro. Eu tenho um prazer, eu gosto de assistir um documentário, algo. Eu tenho um prazer, eu gosto de deitar no sofá e relaxar. Prazer, gosto. Amar não é isso. Amar não é baseado em sentimentos. Amor é uma decisão. Ela passa também pelos sentimentos, mas ela é uma decisão. Então, amar o trabalho não quer dizer que você tem que encontrar o gosto, o prazer em se levantar e varrer, passar pano, lavar o banheiro, lavar o vaso, fazer a comida, depois da comida, lavar a louça, secar a louça, guardar a louça, colocar a roupa pra lavar, pega a roupa, coloca pra estender. Ó, são nove e meia da manhã. Eu vou te contar o que eu já fiz hoje. Eu já acordei, né? Graças a Deus, como você percebe, mas eu já fiz o café da manhã do meu filho, do meu esposo, do meu café. Eu já interagi com ele, eu já gastei tempo com o meu filho. Eu já, né, ensinei ele, por exemplo, hoje, pela primeira vez a comer com os dois salheres. Eu já tinha ensinado antes, mas eu vi que ele não tava pronto. E hoje ele conseguiu. Então, eu já consegui com ele, olha que legal, a gente avançar na coordenação motora dele. Eu já consegui conversar com o meu esposo, eu já consegui ver o vídeo que ele editou, eu já consegui botar a roupa pra lavar, meu esposo colocou ele pra estender pra mim. Eu já consegui organizar meu quarto, arrumar o quarto do Giuseppe. Em nove e meia da manhã, eu já fiz muita coisa. Eu já lavei a louça do café da manhã. Eu já combinei com a minha amiga que daqui a pouco eu vou fazer algo com ela, né? Enfim, pra dizer o quê? Poxa, nove e meia? Mas por quê? Aqui tá dizendo, eu preciso ter amor, que é o quê? É ter a atitude de executar, mesmo sem gostar, mesmo sem querer. Na minha humanidade, eu queria ter dormido mais, eu tava cansada, antes eu dormir era meia noite. Mas eu precisava atender as necessidades do meu filho de um ano e oito meses, entende? Existe prazer em levantar e ter que fazer tudo isso até agora? Não, não existe o prazer pra mim, não existe aquele sentimento, ai que delícia. Não, existe o amor. Eu faço porque eu amo, eu faço porque preciso. E aí que tá, ele tá dizendo, é preciso o quê? Executá-lo com empenho, com alegria, e da melhor maneira possível. Aí eu coloquei aqui. Nós precisamos aprender a amar o trabalho e não murmurar, não reclamar. Muitas vezes a nossa tendência como mulher dentro de casa é tá lá, ai meu Deus, olha o tanto de louça, ai vou ter que lavar tudo de novo. Ai meu Deus, não tô dando conta, olha esse cesto de roupa. Ai meu Deus, olha essa casa, acabei de limpar, tá toda suja, eu vou surtar. Ai filho, eu acabei de limpar o seu chão, olha o que você fez no seu quarto. Tá entendendo? A gente fica estressada, nós nos tornamos pessoas chatas, chatas. Há um tempo atrás, antes de eu lutar por essa diligência, eu não tinha consciência que essa virtude existia assim. E era sete e meia da manhã, nossa, eu já tinha murmurado tanto, eu já tinha reclamado. Que nessa época o Giuseppe acordava seis da manhã, cinco e seis. Eu já tinha reclamado da louça, eu já tinha reclamado do café, eu já tinha reclamado que o Giuseppe tinha não sei o que colocado no chão, eu já tinha reclamado tanto, que o Guilherme chegava pra mim, olhava assim no relógio, falava, são sete e meia da manhã, você já tá desse jeito? Você já vai começar o dia assim? Aquilo me chacoalhava, eu falava, meu Deus, que luta, o que que eu faço? E eu não sabia o que fazer, eu queria melhorar, eu não queria fazer aquilo, mas e aí? E aí eu tive acesso a essa virtude. E aí a minha luta, entende? De sorrir, entendeu? Mesmo muitas vezes sem querer, mas eu faço o exercício, eu já ensinei numa live anterior do bom humor e vou, e vou. E aí que tá, executá-lo com empenho da melhor maneira possível. Não dá pra fazer de qualquer jeito com a barriga. Teve também a época em que eu fazia tudo correndo, 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 correndo. O Guilherme pegava as louças, às vezes ele ia secar ou guardar e ele falava assim, você lavou mesmo? Sabe? Resto de sujeira no garfo, no prato. Ele falou, se é pra lavar assim, é melhor não lavar. Ai, gente, eu tinha uma raiva quando ele falava isso. Nossa! Ele falava que eu não lavo você. Não, tô errado. Epa, da melhor maneira. Essa é a sua melhor maneira de lavar essa louça? É? Não, não é. Então, qual é a sua melhor maneira? Porque é a higiene da família. Opa! Fernanda, quem precisa se converter é você. Entende? Não é exigido o outro, é eu. E aí, gente, foi assim, de verdade. Foi a paz no meu lar. Porque amanhã era estressante. O Guilherme saía do quarto, que ele acordava depois. Já assim, meu Deus, eu vou ter que enfrentar a Fernanda. O cara já estava insuportável. Então, olha que libertador pra nós essa virtude, tá, mulheres? Como Jesus fazia bem todas as coisas. E vai continuar. O homem foi criado para trabalhar. E uma das maiores alegrias será inventar com a sua inteligência, fabricar com as suas mãos, produzir uma obra na qual encarnará o seu pensamento criador. Deus nos encarrega de continuar a criação que ele voluntariamente deixou inacabada. Cabe ao homem embelezar o universo. Que loucura perder tempo. Quando o tempo nos foi dado para fazer alguma coisa. Ah, minha gente, aqui eu vou responder uma pergunta. Muita gente me faz. Primeiro, é uma loucura mesmo. Perder tempo. Eu tenho 24 horas. Quais são as minhas prioridades? O que precisa? A casa não vai se auto limpar. A louça não vai se auto lavar. A comida não vai se auto fazer. A troca de fralda do meu filho não vai auto acontecer. O que que é prioridade, tá? Depois dessas prioridades, o que que eu gostaria de fazer? O que que eu, né? Depois do que eu fiz, que era prioridade. O que que eu gostaria? E no final do dia, meu filho descansando, meu marido ali, depois de gastar um tempo com ele, eu volto pra mim o que que a Fernanda quer fazer. É a última coisa. Mas dá tempo de tudo, gente. Dá tempo sim. A gente só precisa o que? Não desperdiçar o tempo. Eu também tive a fase na minha vida matrimonial, em que antes de ter meu filho, que eu ficava horas e horas e horas deitada no sofá, assistindo televisão, assistia documentários, assistia filmes, assistia várias coisas, séries. E ficava ali horas e horas e horas. E aí, deixava a louça pra bem no fim da tarde. E aí, ia limpar a casa quando dava. Entendeu? E a vida ia. Opa! Com filho não dá. Com filho não dá, porque a gente é exemplo dentro de casa, do que é ser de fato uma família. E aí, outra coisa. A higiene da casa depende de você, mulher. O seu trabalho, o trabalho do seu marido vai fazer com que a segurança aconteça na sua casa. É muito importante nós entendermos a importância de administrar o nosso tempo. E aí, eu te respondo. As pessoas me perguntam. Você não assiste televisão? Então, vamos lá. Primeiramente, eu não tenho televisão. Eu não tenho muitos móveis. Eu não tenho a cama do meu filho ainda. Por que que eu vou comprar uma televisão? Então, começa por aí. Eu não tenho. Eu não tenho painel de TV. Eu não tenho nem a minha cama, que eu tenho que comprar ainda. Então, eu tenho outras prioridades na minha vida, que hoje são essenciais. Então, a televisão, ela não é essencial. Ponto. Por aí, já. Porque eu não assisto. Eu não tenho. Segundo. Hoje, o meu tempo não me permite parar em frente à televisão, a não ser que seja assistir uma santa missa, uma adoração. Não me permite. Entende? Eu não tenho televisão, mas eu assisto na internet. A santa missa é dominical. Então, por exemplo, nesse tempo que a gente não vai na missa. Mas pra te dizer o quê? Dentre tantas coisas que eu tenho que administrar no meu lar, depois que eu faço todas essas coisas, eu tenho o tempo que eu gasto com o meu filho, depois que eu gasto com o meu filho e o meu esposo, coisas que a gente precisa resolver, eu tenho o tempo do quê? Estudar. Eu sou uma pessoa que estuda. Eu sou estudiosa. Isso diz de mim. Entende? Desde a minha adolescência. Pergunta à minha mãe. Pergunta ao meu pai. Pergunta à minha irmã. Vai lá na Fernanda de 12, 13, 14, 15, 16 anos. Eu sempre fui de estudar, de ler, de me aprofundar em várias situações. Hoje, eu estudo sobre vida matrimonial, sobre educação de filhos, sobre as virtudes, sobre o inglês, porque o alfabeto diz o meu filho em inglês. Eu estudo sobre a vida dos santos. Eu estudo sobre, hoje também, a parte dessa questão, hoje, do feminismo, da feminilidade, da modéstia. Eu tenho estudado muitas coisas que as pessoas me perguntam e eu não falo, não opino, porque eu ainda não tinha tempo ainda, digamos assim, para me aprofundar. E, além disso, eu estou escrevendo o meu próximo livro com o Guilherme, entendeu? Eu estou produzindo para vocês conteúdos. Então, assim, eu não tenho tempo para parar e ficar ali assistindo algo. Entende? Hoje, eu não tenho esse tempo, porque eu uso do meu tempo para o que eu estou te dizendo. Então, é uma questão de prioridade. Estou falando para você fazer isso? Não. Então, assista a sua televisão, vá ser feliz. Eu só estou te dizendo o motivo pelo qual, hoje, além de não ter uma televisão, eu não assisti, porque eu tenho o meu tempo contado em muitas coisas que eu quero fazer e bem fazer. Entende? Se o livro A Mulher Segundo o Coração de Deus, ele é um dos bestsellers, né? Ele já foi mais de 250 mil vendidos. Se ele tem esse alcance que ele tem, porque, numa época da minha vida, eu parei para focar e estudar e colocar naquele livro. Então, eu estou na época de parar, estudar, focar e escrever o próximo livro. Você entende? Então, vamos lá. O descanso não é a ausência de ação, mas diversão. Eu, antes, eu achava que descansar era você ficar parada. Vamos supor assim, eu deito no sofá ou na cama e não faço nada. Estou descansando. Não. Aí, eu aprendi. O descansar, eu já tinha aprendido antes desse livro, é você mudar de atividade, é você fazer outra coisa. Então, um passeio que você faz, uma volta que você dá, qualquer coisa diferente já descansa a sua mente. Ele vai explicar isso. O descanso não é a ausência de ação, mas diversão, é mudança de trabalho, uma leitura instrutiva ou amena para aquele cujo corpo está esgotado, o cultivo de um pequeno jardim para o contador fatigado de manejar números, trabalhos de agulha para uma datilógrafa e assim por diante. Quando eu brinco de massinha com o Giuseppe, que ele ama brincar de massinha, é o momento que eu descanso. Porque ali no criar para ele, fazer as coisas, eu vou modulando, eu vou descansando também. Então, o brincar com ele, o gastar tempo com ele, para mim, é um descanso também. Entende? Quando ele vai colorir e pintar. Eu estou colorindo também. Oxe, eu amo colorir com ele. Então, eu vou colorir, eu também estou descansando. E aí, continua. O que importa é sermos competentes e doutos em todos os conhecimentos que o nosso estado e a nossa profissão exigem, a fim de cumprirmos bem todos os nossos deveres. Então, você precisa ser doutor na sua profissão. Qual é a sua profissão, mulher? E também os homens, claro. Mas a sua profissão, hoje, dentro de casa, é ser mãe, é ser esposa, é ser do lar. Mesmo que você tenha a profissão, ah, eu sou jornalista, eu sou advogada, eu sou professora, eu sou auxiliar doméstica, eu sou o que seja, eu sou nutricionista. Sim, também, nessa parte a gente se aplica, estuda, eu não preciso falar. Entende? Mas eu quero falar da profissão que a gente não se profissionaliza, a gente não estuda, que é do lar. Onde, gente, onde que eu imaginei um dia estudar sobre como administrar a minha casa, dentro de casa, nunca. Nunca. Primeiro porque eu falava que eu não ia fazer isso, com a minha mentalidade feminista. E aí, o que aconteceu? Na minha história, né, contando aqui pra você. Na França, eu não tinha auxílio nenhum, zero auxílio, em qualquer coisa na casa. Éramos somente eu e o Guilherme pra fazer comida, almoço e janta, limpar a casa. A casa era de dois andares, era uma casa muito velha, antiga, antiga, mais de cem anos. Era casa de roça mesmo, mas era uma roça pobre, não era uma fazenda, igual da casa de novela, não. Tinha que lavar roupa, tinha que passar roupa, tinha organização com o filho, tudo sozinha e o Guilherme. Chegou um momento que a gente chegou numa exaustão, o Guilherme ganha duas hernias de disco, eu ganhei uma, uma exaustão louca, e eu não conseguia mais, minha casa tava de cabeça pra baixo. A mesa lá, onde a gente fazia as refeições, parecia um depósito de roupa, de coisas, de brinquedo. Eu olhava pra casa e eu, meu Deus, isso aqui tá errado? Porque eu estudava, eu sabia que os quatro pilares na educação da criança de zero a três anos é higiene, alimentação, sono e ordem. A minha casa estava desorganizada, tava uma desordem. E eu desesperei, chorei, falei com o Guilherme, eu não sei o que fazer. O que que eu faço? E foi onde eu falei, eu preciso estudar. sobre ser dona de casa, sobre ser mãe, sobre ser esposa. Gente, eu fiz um curso. Fiz um curso em como organizar o meu dia, a minha semana, pra limpar a casa. Me salvou, né? No meu quarto tinha um calendário, um cronograma, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cada dia, porque como eu trabalhava fora, eu tinha que fazer o almoço, a janta, eu tinha que fazer tudo isso, tendo uma vida de trabalho fora também de casa, eu precisava organizar meu tempo de tal forma que eu conseguisse dar conta da casa. E aí, no estudo que eu fiz, ele ensinava gastar 15 minutos na casa por dia, de tal forma que no final do mês sua casa estava organizada. Fiz o curso, fiz todas as lives, todas as aulas, sou muito aplicada quando eu me dedico. Minha casa, parecia que não tinha filho, parecia que não tinha criança. De tão organizada que ela ficou. Foi um show. Eu mandava com minhas amigas, elas mentiram. Primeiro, elas riam de mim, me conhecendo. Mentira, que você fez um curso pra limpar a casa. Não, e riam. Tiravam sarro. E assim, de verdade, nem me ofendia, porque eu estava tão feliz que eu compartilhava com elas, com elas, minhas amigas, né? Falava, você pode rir, tirar sarro, mas, cara, o fruto que eu colho hoje, nossa, maravilhoso, entendeu? Sim, eu fiz um curso pra aprender a limpar a minha casa, porque minha casa estava em uma desordem. Talvez você precise estudar sobre isso. Eu faço a comida, eu faço bem, cozinho bem, mas a demanda de todos os dias, todos os dias, até aqui no Brasil. Eu faço almoço todos os dias. É uma questão, uma decisão minha, familiar. Por causa da alimentação do meu filho e a minha alimentação do meu marido. Questão de saúde, uma escolha minha. E dá trabalho. Então, eu aprendi, fui estudar questão de congelamento, descongelamento, como deixar pré-pronto, o que eu posso facilitar. Montei cardápios. Gente, administrar uma casa exige, sim, a gente ter conhecimento e a gente se aplicar. Aqui tá dizendo, você precisa estudar. O homem, o homem também precisa se aplicar. Quantas vezes eu vejo o Guilherme e falo, olha, eu não sei fazer isso, mas eu vou estudar. E ele vai no YouTube da vida, estuda, vê lá os livros, lê algumas coisas e tal, e arruma. Eu não sei arrumar isso aqui, mas eu vou aprender. Entende? A gente sempre precisa se aplicar. E aqui vai dizer, muitas vezes tive a alegria de ouvir mães de família dizerem, meu marido sabe fazer de tudo. E maridos louvar a esposa. Ela tem mãos de fada. E pra encerrando essa live, o verdadeiro trabalhador não se preocupa apenas de terminar a sua tarefa logo que possível. Preocupa-se de produzir uma obra que esteja acabada, sem defeito, tão perfeita quanto possível. Tão perfeita quanto possível. Quando você for fazer algo na sua casa e agora falando diretamente pra você mulher, você esposa, sustento no lar, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Quando você faz aquela comida e o seu filho faz, hum, meu Deus, isso é música para os meus ouvidos. Quando o meu esposo ontem, quase sexta-feira da quaresma, né, fiz momelete, mas eu dei uma caprichada, fiz com queijo e tal. Mas eu tava com, com, eu tava, eu tava de TPM, então também o hormônio tava lá embaixo, eu tava com dores na perna. A mulher que tem TPM e sintomas, ela vai me entender. Então eu não tava assim, ah, no meu melhor dia. Mas eu fiz com todo o meu coração, com todo o meu amor. E aí quando ele sentou, ele falou assim, nossa amor, obrigado. Me deu um beijo e falou assim, a comida está deliciosa. Eu pensei, meu Deus, música para os meus ouvidos. Porque eu dei o meu melhor. Eu queria talvez ter feito até mais, mas eu não conseguia. Então pra te dizer o quê? Nós precisamos ser diligentes, dar o nosso melhor. Na limpeza da casa, no estar com a família, no estar com o esposo, no estar com os filhos. Sabe por quê? Vai passar. Tudo é fase na vida. Vai chegar aquela, a fase que nós vamos ser os nossos pais. Tá lá minha mãe, a avó, fica babando no Dicep, fica doido pra fazer brincar, essas coisas. Meu pai, vão passando as fases, sabe? Então é tudo, é tudo é passageiro. E a gente precisa aproveitar, porque um dia eles não vão estar mais em nossa casa. Por isso também cuidar tão bem do nosso marido, porque ele vai estar conosco até o fim das nossas vidas. Então ser dirigente é você fazer com amor. E amar é servir, amar é se doar. Cristo na cruz ele ama, ele não tem prazer, ele não sente gosto, cócegas. Não, foi uma morte de dor, com muita dor, muito sacrifício. Amor. Ai, Fernanda, mas eu tenho empregada doméstica, eu tenho uma secretária, eu tenho uma auxiliar. Deus seja louvado. Isso é muito bom. Quem me dera se eu pudesse ter uma ajuda todos os dias? Eu ia amar, poder gastar mais tempo com meu filho e meu marido e não focar tanto nessas coisas. Mas mesmo assim, você que é a administradora do lar. Você que precisa direcioná-la. Você que precisa dizer o que vai ser feito, qual o cardápio, qual é as tarefas que ela vai executar. Você precisa ter o comando de saber quais produtos precisa comprar. Não é porque tem alguém que tá te ajudando que você não também está exercendo a sua missão. Entende? Você não pode colocar tudo na mão da pessoa, ah, mas eu tô pagando. Mas calma aí. Eu tô falando com uma mulher cristã. Tô falando com uma mulher que tem uma auxiliar. Entende? Então, essa virtude da diligência, ela encaixa pra qualquer realidade, qualquer padrão social. Ela encaixa pra mim e pra você. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que essa live tenha te ajudado. Espero que você também, como eu, esteja nessa luta. Porque é uma luta. Eu quero dizer pra você que no dia que você reclamar, no dia que você murmurar, no dia que você ouvir um... Ai, como você é chata. Ai, olha, você já tá estressada. Você respire. Peça perdão. Depois, né? No momento, no melhor momento. E retome. Não desista. Não desista. Não desista. É uma luta mesmo. Mas a gente não pode desistir. E no que eu posso e puder te ajudar, eu estou aqui pra te ajudar. Tá bom? Vamos consagrar a Nossa Senhora, que ela possa nos ensinar essa mulher virtuosa que é sustento no lar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.